Bora pro vídeo de lançamentos de filmes e séries de março E eu vou começar agora com as séries que eu tô mais animada pra março E no dia 4 vai ter The Boys Presents Diabolical na Prime Video E essa nova animação vai se passar no universo de The Boys E cada episódio vai ter um roteirista e um diretor diferente E no total são 8 episódios No dia 9 vai estrear Outlander, sexta temporada na Star Plus Essa aqui é uma das minhas séries favoritas, assim Envolve romance, viagem no tempo É uma série de época que eu gosto demais Então eu recomendo muito vocês assistirem Também no dia 9 vai estrear The Last Kingdom na Netflix É a quinta temporada Tá aqui outra série que eu gosto demais E assim, ela pega toda aquela parte ali de Vikings, coroa inglesa Aquela treta ali por dominação, por questões religiosas Eu recomendo demais que vocês assistam E no dia 24 vai estrear Halo no Paramount Plus E essa aqui vai ser uma série baseada nos games Halo E aí uma batalha épica vai acontecer durante o século 26 Entre a raça humana e uma espécie alienígena conhecida como Covenant E aí depois de anos ali de domínio Quando as colônias começam já a se rebelar A liderança dessa raça Covenant Declara ali que os humanos são hereges E vai iniciar uma onda de extermínio contra a raça humana No dia 25 vai ter a segunda temporada de Bridgerton Na Netflix E essa é uma série também que eu adoro demais Ela acompanha a família Bridgerton Naquela treta toda de tentar casar os filhos De ficar de olho nas fofocas da cidade E também rolam aqueles bailes incríveis Então pra quem curte essa parada assim Épica no estilo Gene Austin Eu curto demais e eu recomendo vocês assistirem No dia 30 vai estrear Cavaleiro da Lua na Disney Plus E essa aqui é mais uma série do universo cinematográfico da Marvel E aqui o Steven Grant Ele se vê confrontado ali por memórias de um passado ali Que ele não lembra ter vivido E aí ele descobre que ele tem um transtorno de personalidade E ele divide o corpo dele com um mercenário E aí os dois vão ter que lutar contra os inimigos deles E vão desvendar um mistério envolvendo os deuses do antigo Egito Ah, eu tô muito animada Porque a Marvel assim tem mandado muito bem Tanto nas séries quanto nos filmes que eles lançam E no elenco aqui tem o Oscar Isaac E já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Clicarem no sininho Pra não perderem nenhum dos nossos vídeos Dêem um like aqui também nesse vídeo E ó, vocês podem se tornar membros do canal Aqui no botãozinho seja membro E aí vocês podem receber assim Benefícios exclusivos do canal E agora eu vou trazer pra vocês os filmes mais legais Que estreiam agora em março No dia 1º vai estrear Meu Filho na Prime Video E esse filme aqui vai contar sobre o Edmund Que ele é um pai ali ausente Ele vive viajando pro trabalho Até o dia ali que ele recebe uma ligação da ex-mulher dele Avisando que o filho deles desapareceu E aí vai rolar uma busca muito angustiante ali Pra resgatar o filho E o que mais me chamou atenção aqui nesse filme É que eles usaram improvisação Com as falas sendo criadas naturalmente pelos atores ali Pra dar uma imersão maior E no dia 2 vai estrear Contra o Gelo na Netflix E esse filme aqui é baseado numa história real Que aconteceu na Dinamarca De dois homens ali que estavam buscando um mapa perdido Num ambiente totalmente hostil na Groenlândia Com tempestades de neve ali e tudo mais E no elenco tem o Nicolai que fez o Jimmy Lannister no Game of Thrones E no dia 3 teve ali o lançamento do filme Batman nos cinemas A direção desse filme é do Matt Reeves A gente tem o Robert Pattinson no filme Tem a Zoe Kravitz e a gente já fez análise desse filme aqui no canal Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem E no dia 10 vai ter Belfast nos cinemas Esse filme aqui conta a história de uma família protestante Que vive ali em Belfast nos anos 60 Durante o conflito religioso entre os católicos e os protestantes Aí a gente vai acompanhar a vida dessa família ali E a luta deles pra pagar as dívidas E pra tomar a decisão entre ficar em Belfast Correndo risco ou mudar pra Inglaterra E esse filme tá concorrendo ao Oscar No dia 11 vai ter o filme Projeto Adam na Netflix E aqui um piloto, ele tem o poder de viajar no tempo E ele vai encontrar ele mesmo com 12 anos Ele faz isso pra impedir ali que a viagem no tempo seja inventada E isso vai salvar o mundo No elenco tem o Ryan Reynolds, tem o Mark Ruffalo e tem a Jennifer Garner No dia 18 vai estrear Sorte de Quem na Netflix E esse filme aqui, ele tem uma pegada bem excêntrica ali Um invasor, ele entra na casa de férias ali de um bilionário Só que o dono da casa e a mulher dele chegam ali enquanto invasor ainda tá lá No elenco tem a Lily Collins, o Jason Segel e o Jess Plymouth No dia 18 vai estrear Águas Profundas na Prime Video E esse filme que é baseado no livro Águas Profundas da Patricia Highsmith Que conta a história ali de um casal que gosta de fazer umas brincadeiras psicológicas ali E mexer um com a mente do outro E aí eles decidem adiar ali o divórcio que eles estavam prestes a fazer Mudando um pouquinho o relacionamento deles pra um relacionamento aberto Pelo teaser parecia ser um filme bem estranho No elenco tem o Ben Affleck e a Ana de Armas O diretor é o Adrian Lyne, que também foi o diretor do Proposta Indecente Do Flashdance e do Atração Fatal No dia 24 vai estrear o filme Esquema de Risco Operação Fortune nos cinemas Nesse filme aqui o espião Orson Fortune Ele precisa rastrear e impedir a venda de uma nova tecnologia ali de armas mortais Que é organizada pelo bilionário Greg Simmons E esse filme aqui tem a direção do Guy Ritchie E no elenco tem o Jason Statham No dia 24 vai estrear o filme Ambulância, um dia de crime nos cinemas Nesse thriller aqui o veterano Will Sharp Ele tá desesperado ali, sem grana pra pagar a conta do hospital onde a mulher dele tá internada E aí ele pede ajuda pro irmão dele, o Danny Que sugere ali pra eles fazerem o maior assalto do banco da história ali de Los Angeles A direção é do Michael Bay e no elenco tem o Jake Gyllenhaal e o Yaya Abdul Matin 2 No dia 31 vai ter o filme Morbius nos cinemas Aqui o doutor Michael Morbius, ele tá gravemente doente ali com um raro problema sanguíneo E ele decide salvar todas as outras pessoas que sofrem com esse mesmo problema E aí numa tentativa desesperada ali de achar a cura do problema Ele começa a fazer uns experimentos com DNA de morcegos E aí os efeitos colaterais acabam transformando ele num pseudo vampiro ali Com poderes de morcego E ele vai precisar ingerir sangue pra sobreviver E uma grande escuridão ali vai crescer dentro dele Quem faz o Morbius é o Jared Leto E aí pessoal, desses filmes todos e séries que eu trouxe pra vocês Quais que vocês vão querer assistir? Comentem aqui embaixo pra eu saber Dêem um like nesse vídeo e até a próxima! E aí E aí